Se não é venha, eu vos invito a manjar o garba Onde vai? Se não é venha, eu venha, eu venha, eu venha, eu venha, eu venha. Se não é venha, eu venha, eu venha, eu venha, eu venha. Se não é venha, eu venha, eu venha, eu venha, eu venha, eu venha. Se não é venha, eu venha, eu venha, eu venha, eu venha. Se não é venha, eu venha, eu venha, eu venha, eu venha. Assez de carote Sonate que me meto Mas quando dizem os teus Todo mundo vai chegar a Ossa Não sabe por que Garbata, Ossa é tudo Mas não há nada dentro Garbata, Ossa é tudo Mas não há nada dentro Estes que eu sei que há nada dentro Estes que eu sei que há nada dentro Não sabe por que Garbata, Ossa é tudo Mas é tudo Mas é tudo Não há nada dentro Estes que eu sei que é bizarro Três, três bizarro Mas é tudo 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 É tudo